Fala galera, bem vindo a mais um vídeo do nosso canal Antes de tudo, deixa o like aí, se inscreve, dá aquela moral, dá aquela força pra gente que é muito importante Ainda mais que a gente tá começando, espero que vocês gostem do nosso vídeo, do nosso conteúdo tá ficando muito legal Então, hoje nós estaremos retornando na oficina, tudo que a gente já fez mais coisas do nosso carro, ficou muito legal Pra quem ainda não viu esse vídeo, dá uma olhada lá, confere, ficou muito legal, ficou muito top Hoje a gente tá com uma ideia de levar lá o carro pra mudar umas coisas no carro do Felipe, botar uns acessórios Mas a maior ideia é mesmo de trocar o escapamento, vai ficar muito legal, eu falo um pouquinho pra galera aí, Felipe Então, mano, meu carro, já troquei o escape dele uma vez, né, coloquei escape direto E coloquei o... tirei o abafador, coloquei o da Flowmaster, né, que é uma marca muito boa de escapamento aqui nos Estados Unidos Só que, mano, o cara quando eu fui modificar meus carros naquele dia, no vídeo anterior Ele falou que talvez eu tivesse com problema de escapamento, que seria um vazamento Um vazamento, né Então, eu conferi isso, eu levantei o carro pra ver e realmente tem uma parte que tá quebrada, tá vazando realmente E o cara caiu só pelo ouvido Então, cara, eu tô indo lá agora pra trocar Maluque é bravo Maluque é bravo, ué, maluque é bravo Então, eu tô indo lá pra trocar essa parte, né, eu encomendei uma parte especial pra essa parte Era direto o escape, agora eu encomendei uma parte que é um X, que vai fluir mais ar pro escapamento E vai dar um pouco mais de potência no carro e, cara... Flowmaster? É, Flowmaster também, mesma marca, Flowmaster Não só vai dar potência no carro, como vai consertar o que tá danificado, entendeu? Então, pra mim foi um ganho bom, tipo, foi uma coisa boa Porque eu vou trocar a parte danificada Ainda vou ganhar um pouco mais de potência E vai ficar um barulho mais maneiro também Então, galera, confere lá É nóis Não liga não, mano, tá maluco Aqui, né? Aquela parte, antes e depois, cara Caraca, mano Então, a gente vai fazer um vídeo agora do antes e depois do barulho do carro Antes de irmos e... É isso, espero que vocês gostem Ela tremeu até o chão, essa moral Calma aí, é isso É, galera, não é que o barulho esteja ruim Tipo, não está ruim Acho que está meio que um zunido meio estranho Meio agudo no final Que eu acho que isso não é normal E a gente vai lá checar isso agora E aí E aí Tchau 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 Aqui ó, vem bem embrulhado, né mano? Galera, essa é persa, hein? Nossa, mano. Tô gringo. Essa aqui é persa, hein? Podem ver, ó, o ar vai vir isso aqui, ó. O ar vai entrar aqui e ele despeça pra cá e pra cá. Dizem que essa é a nova arma do Aquaman. Tô gostando, tô gostando. Caraca, muito bravo esse bagulho. Aqui pra instalar, né? Pra grudar as peças, pra feitiçar. Mano, muito irado, hein, mano? Gostei pra caramba. Na moral, muito irado, mano. Muito maneiro mesmo. Pesado. E aí, galera, tamo aqui agora. Colocar o carro aqui pra subir o carro, né? Pra gente ver mais em cima. Caraca, mano, esse ronda aqui. Dizem que carro é esse, mano. Podem ver aqui, ó. Civiczinho. Z de Drift. Motor de Supra. Um Skyline R32. Fala aí. Qual o carro mais top aqui? Skyline, né? Pô, Skyline. Que delícia, mano. Mano, olha aí esse Skyline, mano. Capô de carbono. Capô, não. Aeroflor de carbono, né? Mudou de Supra esse Zzinho aqui. Então, mano. Tá aqui a peça. O carro tá aqui pronto pra gente poder levantar ele, né? Pra instalar a peça. E, mano, enquanto isso, enquanto fica pronto, vai aquele takezinho, né? Vamos lá. Sei que vocês gostam. Mano. Tchau. Mano. Olha esse carro. Fala aí. Caraca, mano. Olha isso. Ele é um 4 cilindros normal, né, mano? Só tem 4 cilindros. O maior é isso aqui. Uma turbina grande pra caramba. Com intake aqui pra fluir mais ar, né? Sugar mais ar. Mano, esse carro deve estar muito rápido, mano. Você é louco, mano. Olha isso. A turbina é muito grande, cara. Esse carro deve estar muito rápido. Tereceu uns 2 kg de turbo. Acho que até mais, cara, esse carro. É. A turbina é bem grande, mano. Daria uma corridinha boa, hein? E aí? Quem ganharia? Deixa nos comentários quem você acha que ganharia. Esse Honda aqui, que eu nem sei qual é esse Honda, mano. Mustangueira. Manual. Nossa. Esse Honda é maneiro, mano. Maneiro não. Tá gestado. Não, roda maneiro. Pesão. Olha o capô de carbono. Capô de carbono, né? Que isso. Maneiro mesmo. Ele ferrou. Você é bono. Capô de carbono mesmo. Maneiro, mano. Eles estão aqui, ó. Botando certinho pra subir. Vai começar agora, parceiro. Mano, imagina se ele prende errado e o carro cai. Nossa, mano. Alguém mata ele. Alguém? Alguém ia ficar bem bolado. Mano, é matar ele. Insuscitar ele. Matar de novo e... Checaram se tá preso. Aí, mano. É muito estranho ver o carro assim, hein? Então, galera. Por questão de segurança, a gente não pode ficar ali embaixo, né? Porque não é seguro. O seguro deles, né? Da oficina, não... Não deixaria, não cobriria, né? Se algum acidente acontecesse com a gente. Então, a gente tem que ficar aqui em cima, né? Então, eu vou tentar filmar o carro, né? Um pouco depois da parte de baixo. Mas é isso. Infelizmente, não podemos filmar, né, mano? Então, galera. Consegui um tempo pra filmar aqui, ó. E aqui é onde vai encaixar, ó. O X, ó. Ele tá marcando aqui pra você ver onde cortar certinho. Marcando exatamente onde vai cortar aí. Sim. Porque aquella pieza vai entrar, né? Ah? Aquella pieza vai entrar e tem espaço. A gente tá falando aqui, ó. Que... Marcar certo certinho onde vai colocar. Pra poder ter espaço pra colocar, ó. Ó, muito top, mano. Tá vendo que tá direto o escape, ó? Aqui era o catalisador. Eu tirei o catalisador, coloquei o escape direto. Mas agora eu tô colocando o X, né? Pra poder fluir mais ar e realmente tava vazando o escape. E agora deve mudar isso. Podem ver aqui, ó. Embafador diferente. Tirei o original e tal da Flowmaster. Também isso aqui não dá pra ver, ó. Flowmaster. Mal dó, hein, galera? Mal dó, viu o carro com... Mal dó, viu o carro com... Os malucos cortando o carro, moendo no carro. É, mano. Agora imagina. Ligar o carro. Vai ser um barulho do caramba. Mano, eu vi o Mustang GT uma vez. Sem escape assim. Mano, o carro era muito alto. Sem escape? Sem escape. Falou que tirou o bagulho todo. Maluco. Só pra ficar alto. Ficou um barulho absurdo também. Podem ver aqui, ó. Cortaram um lado. Eles marcaram pra colocar certinho ali, ó. Então, galera. Ele tá ali prendendo, né? Já foi instalado já. Podem ver aqui, ó. O X ali, ó. Não instalado. Ele tá prendendo pra fixar, né? Ele teve que cortar os canos, né? Ele cortou os canos. Ele marcou, cortou os canos. E agora instalou e tá... Prendendo certinho. O carro agora tá descendo. E vamos filmar agora o resultado, né? Como tá o barulho dele. E eu espero, mano. Teja tudo certo com o carro. Teja tudo preso certinho. E se não tiver, vai ficar muito bolado, mano. Mas aí. Vai ficar top o barulho, hein? Vamos ver como é que tá depois. Mas deve tá muito top. A gente vai tirar aqui agora o carro. Vai ligar, mano. Ah, não. Filma aí, filma aí. Agora. Tá melhor, mano. Só de ligar, mano. Olha isso, mano. Agora sim. Agora sim. Agora sim, mano. Olha esse barulho, mano. Olha esse barulho. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Ficou top, hein? Ficou... Ficou... Bem melhor do que eu esperava. Também, mano. Cê é louco. Então, galera. É... Agora vamos lá. Vamos ver como é que ficou o som. Dar aquela pistadinha aí pra galera. Mostra o negócio. Cê é louco. Pisa. Cê é louco. Só tem fumacinha, mano. Agora sim, galera. Acho que ficou melhor. Mano, acho que ficou muito bom, de verdade. Eu acho que o som tá tipo... Tá parecendo mais agressivo, sabe? Tipo... Não tão alto, mas tipo um agressivo mais... Pegado pra potência, sabe? Tipo um... Como se fosse um V8, assim. Tá ligado? Ficou legal. Ficou bem melhor do que antes, mano. Sinceramente. Ficou muito melhor. Mas enfim, é isso aí, galera. Galera. Vamos testar aqui agora o som dentro do carro, né? Tamo aqui indo pra casa porque... Tamo cheio da fome. A gente não comiu nada hoje. Não tomamos café. E vamos ver aqui, mano. O som dentro do carro. Até agora, o som tá muito bom, cara. Tipo, tá muito melhor que antes. O som tá maravilhoso. Eu tô... Adorei. Sério mesmo. Adorei, de verdade, o som. Tá muito bom. E eu quero ver se o som vai continuar assim, né? Porque, às vezes, quando você usa o escape, ele vai... O som vai mudando, né? Que ele vai abrindo um pouco. O som muda um pouco, às vezes. Mas eu espero que continue desse jeito, mano. A pegada do som tá muito boa. E vamos ver agora, né? O som dentro do carro pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, galera. Vamos testar aqui agora o som dentro do carro, né? Eu me surpreendi muito porque o som tá muito bom. Eu gostei de verdade do som. Eu esperava até menos, né? E é muito bom quando você espera menos. E a coisa vem muito boa. E eu vou... Pisar aqui agora pra vocês verem o som. O som tá muito gostoso de ouvir, mano. O som tá muito bom. Muito gratificante. E espero que dê tudo certo aqui no escape. Não dê nenhum problema. E é isso aí. Espera aqui. O sinal fica verde. Ó. 36, ó. É 20 o limite. Galera, o som tá muito top. Vocês podem ver o som tá maravilhoso, cara. De verdade. O som tá muito bacana, mano. Tá muito melhor. Ia zoar M3, só que o sinal abriu. A beleza é bonita, hein, mano. Tá bonita, hein. Vai dar uma zoada nela. Mano, o Cadu meteu o pé já, ó. Sentiram a arrancada, né? O poder do monstro, né? Chegando aqui em casa. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Vocês viram aí como o carro mudou, né? Mudou bastante. Mudou de nada, gostou? Ficou maneiro, galera, pô. Ficou maneiro. A instalação foi boa. Custou um dinheirinho a instalação, mas de boa, né? Fazer o quê? Agora o problema do vazamento acabou, né? E mais um somzinho pro carro, então... Pô, cara. Duas coisas numa só. Novamente. Então, mano, deixa o like aí de novo. Se inscreve no canal. O conteúdo é muito top. É aquela mesma parada que todo mundo fala. É chato pra caramba mesmo, mas, gente, pô... Mas isso conta muito pra gente. Principalmente agora que a gente tá começando. Espero que vocês ajudem aí. E é isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado aí, mano. Tamo junto, hein? É nóis. Até o próximo vídeo. Uh! Tchau! 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 Tchau!